Eu recomendo você salvar este vídeo porque um dia ele pode te salvar. Se você está com um documento de texto no Word mal formatado e cheio de espaçamentos, neste vídeo eu vou te passar uma dica útil e fácil para remover espaçamentos incorretos em textos no Word. Se vocês observarem, o texto está até justificado, e mesmo assim contém vários espaçamentos estranhos no documento. Confira essa dica útil para você corrigir e poupar o seu tempo. Primeiro, selecione a guia Página Inicial e procure por Substituir. Ao abrir a janela Localizar e Substituir, no campo Localizar você vai digitar o seguinte comando. Acento Circunflexo e W sem espaço. E no campo abaixo Substituir, você vai dar apenas um espaço clicando na barra do seu teclado. Agora basta clicar no botão Substituir Tudo e o Word vai corrigir todo o espaçamento incorreto do seu documento. Este processo simples vai te ajudar a economizar um bom tempo, e é melhor do que você corrigir espaçamento por espaçamento manualmente, até mesmo se for um documento extenso. Eu espero que você tenha gostado desta dica no Word. Se você gostou, deixe o like para fortalecer o canal, e inscreva-se no canal para receber atualizações de novos conteúdos. Valeu e até o próximo vídeo.